Em 6 de outubro deste ano, o povo brasileiro tem uma grande responsabilidade, o de escolher os parlamentares que irão compor o executivo e legislativo de cada município. Cada eleitor tem o direito livre de escolher o seu candidato a vereador e a prefeito. A TV Câmara de Cubatão, o advogado político Dr. Hamilton Augusto, explica sobre a importância desse ato cívico. O voto é uma peça fundamental para que possamos seguir no caminho do desenvolvimento. É um ato de cidadania em que todos os cidadãos têm que ter a consciência, enquanto eleitores, de saber que não é um dia comum. É um dia tão importante que irá por certo de tais rumos que o futuro da nação irá tomar. Da nação, do município, do estado. Saber, além de votar, escolher o melhor é também de extrema importância. Portanto, votar, muito além de um ato de cidadania, é um ato de pensar no próximo, de pensar em si, de pensar no futuro do nosso país e das futuras gerações que nós temos tanta responsabilidade. Eleições Municipais 2024 é aqui, na TV Câmara de Cubatão. Legenda Adriana Zanotto